Petrópolis continua contando o número de vítimas e de pessoas desaparecidas. O temporal de ontem deixou um rastro de destruição pela cidade. No centro e em diversos bairros, o cenário é de calamidade. Além da queda de encostas, desabamento de casas e de ruas alagadas, a força da água arrastou tudo que via pela frente. Mas, 24 horas depois, no início do temporal, o número de mortos já chegava a 66. Essa já é considerada uma das piores tragédias da história de Petrópolis. Ainda ontem à noite, o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e outros deputados vieram aqui para a cidade. Muito triste as imagens que vi. Estive ontem, até hoje pela manhã, juntamente com o governador, com alguns secretários. Já no dia de ontem, fizemos reuniões junto da prefeitura com o vice-prefeito. Depois chegou o prefeito e fizemos uma programação para o dia de hoje. Já e mesmo ontem, nós já tínhamos 44 equipes do bombeiro do estado do Rio. Todos os locais visitando, tentando acessar, que foi fundamental para que a gente pudesse, hoje, resgatar de mais de 20 pessoas que estavam sob os escombros com vida. Infelizmente, o número de óbitos é muito grande, mas o que a gente viu é a cidade destruída. Eu acho que agora o momento é a gente voltar para a rua, de união do governo do estado, da assembleia, do município, do governo federal, porque os estragos foram realmente muito grandes. O presidente André Siliano esteve com o governador, foram as primeiras autoridades do estado a chegarem. Na sequência, os deputados mais afetos aqui à região estiveram permanentemente. Visitamos o local de maior, o epicentro da tragédia. E é fundamental agora essa integração, como sempre, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, como o deputado Marcos Luiz bem disse, para propiciar as mudanças da legislação necessárias e criar um programa de incentivo, de apoio ao empreendedor, ao empresário, para que possamos primeiro pensar nas vidas e, imediatamente, pensar na reconstrução da cidade, que é mais importante, uma cidade extremamente relevante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e as Forças Armadas também estão na cidade. A gente começa a fazer 24 horas, começa a se apropriar do tamanho da tragédia. É muito grande. Queria pedir a todos os nossos moradores que tenham muita cautela, que só saiam de casa realmente se for necessário. A gente precisa desobstruir as nossas vias e, para isso, a gente precisa agilizar o nosso trabalho no sentido de poder qualificar todas essas artérias que foram obstruídas por barreira. Mesmo com todo o sistema que foi criado, de pluviômetros eletrônicos, sistema de alerta e alarme, de SMS, é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer com que isso tudo funcione, mesmo com toda a população treinada. Foi muito rápido e ainda foi num horário de rush, todo mundo estava muito na rua. Foi muito difícil. Então, eu queria me solidarizar. Eu acho que é a palavra que a gente pode encontrar que melhor traduz esse momento, solidariedade. E cabe a gente aprender com tudo isso, acumular muita experiência e colocar isso tudo a serviço da nossa cidade nesse momento.